Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos estar trabalhando nossa apostila nova, né? Que já iniciamos essa semana, a do segundo bimestre. Hoje vamos ter aula de história. Vamos lá? Então, abram a apostila de vocês lá na página 4 de história. Hoje nós vamos estar estudando as famílias são diferentes. Vamos lá? Então, cada família tem um jeito de ser, tem uma maneira diferente de se organizar, não é mesmo? A tia vai mandar para vocês aí algumas imagens de diferentes famílias, tá bom? Depois também vou pedir para vocês mandarem no nosso grupo uma foto da família de vocês, tá? Contando alguma coisa que vocês gostam de fazer juntos, tá bom? Manda foto e manda um videozinho contando uma coisa que vocês gostam de fazer juntos, ok? Muito bem! Agora que vocês já viram as fotografias das diferentes famílias e como elas são formadas, se são poucos integrantes, se são muitos integrantes, se na família de vocês tem cachorro, se não tem cachorro, né? Tem pessoas que às vezes tem mais animais do que pessoas na família, né? Não é verdade? Então tá! Então lá na postila de vocês, a tia vai pedir para vocês colocarem a data aqui em cima, ok? A data de hoje é 3 de junho de 2020, não esqueçam de colocar. Então vamos lá, olhem essa imagem aqui. Essas pessoas aqui, aonde é que essas pessoas estão? Então, aonde que foi retratado esta fotografia? Então, esta fotografia foi retratada numa praia. Olha só, e essas pessoas, elas estão com roupas adequadas para ir à praia? Contem para a tia, estão? Então, elas não estão, né? Mas como elas estão sentadas na areia, era só para fazer uma foto, né? Então elas estão ainda de roupa, não estão de roupa de banho, não estão com uma roupa adequada de ir à praia, não é mesmo? Então, olha só, quantos membros que tem essa família? Contem lá para a tia, ó. Um, dois, três, quatro membros têm essa família. O pai, a mãe, o filho e a filha. Muito bem. Então, olha lá, vocês vão estar marcando aqui. Os membros fazem parte dessa família quatro pessoas, então vocês vão marcar o número quatro. Quantas crianças? Duas, que a gente até já falou, vocês vão marcar duas crianças. Quantos adultos que tem ali? Dois, né? Pai e a mãe já são adultos. Em que local que essa família está reunida que vocês já contaram para a tia, né? Essa família está reunida em uma sala? Não. Está reunida em um parque? Não. Eles estão reunidos para tirar essa foto a olho numa praia? Sim. Então, nós vamos estar marcando a última aqui alternativa, ok? Agora vamos lá para a página cinco. Vocês vão observar essas fotografias aqui. Nós temos várias fotografias, assim como as que a tia já mandou para vocês ali também estarem observando, que são algumas diferentes dessas, tá? Então, olhe para essas fotografias aqui. Será que essas fotografias, elas são todas iguais? Observe. A fotografia número um. O que que ela tem de diferente da fotografia atual de hoje em dia? Ela é uma fotografia que era em preto e branco, isso. Porque antigamente as fotografias não eram coloridas assim como a gente é nos dias de hoje, como atualmente são, né? Antigamente as fotografias saiam assim, em preto e branco, tá? Mas as famílias também gostavam de retratar aqueles momentos felizes, né? Assim como a gente gosta muito hoje em dia. Então, essa daqui é a família da Isabel Augusta de Souza Leão, tá? Essa fotografia, ela foi tirada da coleção de Francisco Rodrigues. É uma fotografia que já existe há muitos anos. E ela é formada por quantos integrantes dessa família? Quantos membros que fazem parte dessa família? Cinco, né? Olha lá. Quem que nós temos ali? Temos um pai, temos a mãe e temos três filhos, né? Então, são cinco pessoas que fazem parte dessa família. Será que essa primeira fotografia é igual à segunda? O que elas têm de diferente e o que elas têm de semelhante? A diferença é a cor, né? Uma é preta e branco e a outra é colorida. E os membros que fazem parte da família são a mesma quantidade? Não. Então, na fotografia mais preto e branco aqui, nós temos cinco membros, né? Cinco pessoas. E nessa fotografia nós temos quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nós temos uma pessoa a mais nessa família aqui, que é uma foto mais atual, né? De hoje em dia. E aqui, nós temos família também, também que só tem duas pessoas, ó. A mãe e a filha, né? Então, há diferentes tipos de famílias. E aqui nós temos quem? Aqui nós temos também duas pessoas, que a família deles é a mãe e o pai, não é mesmo? O marido, o esposo e a mulher. E aqui também, ó, essa família aqui também é diferente. É composta simplesmente pelo pai e pelo filho. Então, há diferentes tipos de família. Tem famílias muito grandes, tem famílias pequenas. A minha família, nós somos em cinco pessoas. Eu tenho duas irmãs e três irmãos, tá? Ou melhor, três irmãos seria com a tia. Então, somos três mulheres e dois homens, né? Somos em cinco. E o pai e a mãe, né? Muito bem. As famílias retratadas aqui, a tia já perguntou pra vocês, elas são iguais ou são diferentes? São diferentes, olha só, cada uma com a sua quantidade de pessoas da família, né? São diferentes, nenhuma delas é igual. Então, nós vamos estar marcando aqui no quadradinho diferentes, ok? Agora, nós vamos virar lá pra página seis. Lá na página seis, tá falando assim. Qual fotografia retratada a família mais antiga? Então, qual dessas famílias aqui que a foto foi retratada que é mais antiga? Qual delas? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta? A primeira. A tia até contou pra vocês, né? Que essa foto foi tirada há muitos anos atrás. Então, ela foi tirada antigamente. Ela foi tirada até em preto e branco, porque não tinha foto colorida antigamente, né? Então, a número um é a foto mais antiga. Então, nós vamos marcar no xizinho lá onde tem o número um, ok? Nas imagens, vocês vão circular as características semelhantes às características da sua família. Então, olha só. Aqui, ó. Vou observar essas fotografias aqui e vocês vão circular a foto da família que é mais parecida com a sua, que é semelhante à sua. Qual foto dessas aqui que mais se parece com a sua família? Então, vocês vão estar circulando a fotografia, ok? Beleza? Depois, marque com o xiz as características que são diferentes das características da sua família. Primeiro, vocês vão circular as características semelhantes. Agora, vocês vão marcar xiz nas características diferentes da sua família, tá? O que que aqui tem de diferente da sua? Vocês vão estar circulando, beleza? Então, são duas coisas que eu vou marcar xiz, na verdade. Primeiro, vocês vão circular as características semelhantes e depois vocês vão marcar xiz. Vocês vão fazer uma comparação da família de vocês com essas famílias aqui, ok? Muito bem. Agora, nós vamos juntar essas sílabas que estão aqui e nós vamos formar uma palavra, tá? Vamos ver que palavra irá formar? Então, vamos fazer juntos aqui no quadro? Então, olha só. Eu tenho lá a sílaba mi, tenho a sílaba mia e também tenho a sílaba fa. Agora, eu vou juntar essas sílabas e elas vão formar uma palavra. Que palavra será que vai ser essa? Vamos tentar juntar aqui? Então, vocês podem se basear assim. A tia está dando aula hoje sobre o quê? Ah, hoje a tia está dando aula sobre a família. Família. Muito bem. Então, o que eu tenho que fazer? Formar a palavra família. É uma dica que a tia deu para vocês aí. Fa. Qual que é a sílaba fa? Ah, é essa aqui, profe. Então, olha só. Fa. Agora, mi. Onde que está o mi? Aqui na primeira sílaba. Família. Família. Muito bem. Então, nós formamos aqui a palavra família. Não é mesmo? Então, o que nós vamos estar fazendo? Olha lá a perguntinha que tem. O primeiro grupo de que fazemos parte é a família. Então, quando nós nascemos, nós ficamos sendo parte de uma família. Claro. Muito bem. Então, vocês vão colocar dentro daquele retângulo roxo que está lá na apostila de vocês, na página 6. Aqui, ó. Ok? Então, tá. Agora, olha só. Cada família, como a tia já falou, tem um jeito de se organizar, né? Cada família é diferente uma da outra, né? Cada um tem os seus costumes, as suas rotinas, né? Todas nós temos rotinas diferentes de trabalho, por exemplo, né? Talvez o meu pai trabalhe como dentista, o meu trabalha como comerciante, né? Então, a rotina nossa é diferente umas das outras, não é mesmo? Há também famílias que tem vários integrantes, assim como tem famílias que tem dois, né? Ou tem um filho, né? Tem dois filhos, outras tem três filhos. Às vezes não tem mãe, só tem pai e filhos, né? Às vezes não tem pai, só tem mãe e filhos, né? Então, todas as famílias são diferentes umas das outras. E a sua família? Agora, que tal contar pra tia como que é a família de vocês? O que vocês vão estar fazendo pra tia? Vocês vão mandar uma foto lá no grupo e vão falar alguma coisa que vocês fazem com a família de vocês, que vocês gostam bastante. Combinado? A tia vai ficar aguardando lá pra ver a foto tão linda que é a da família de vocês, tá bom? Também vamos estar fazendo a página 7. Lá na página 7, vocês vão estar contando sobre a família de vocês um pouquinho. O que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar aqui, ou quem quiser colar a fotografia que a tia pediu aqui, tá? Pode ficar voltado. Vocês podem colar a foto aqui ou desenhar. A apostila tá pedindo pra desenhar a sua família aqui. As pessoas que moram lá na casa de vocês, tá bom? As pessoas que fazem parte da família de vocês. Então, vocês vão fazer um desenho aqui ou vão colar uma foto. Como vocês acharem melhor, tá? Se quiserem só mostrar a foto pra tia também, tudo bem. Aí, o que vocês vão estar fazendo? Aqui do lado vocês têm algumas mãozinhas, tá? Então, assim, vocês vão contar quantas pessoas fazem parte da família de vocês e vão colar a mãozinha aqui embaixo, tá? Uma dica. Se, por exemplo, a sua família tem mais de 5 pessoas, então, vocês vão precisar de mais uma mãozinha, né? Então, vocês podem recortar aqui quantas mãozinhas vocês precisarem pra colar aqui, pra formar a quantidade de pessoas da família de vocês, ok? Beleza? Então, tá bom. Então, hoje era só, meus amores, tá? Bom estudo pra vocês. Façam lá as atividades bem bonitas. Depois mandem pra tia lá no grupo, tá bom? Super beijo e até a próxima aula.